...defendido, sobretudo nesta segunda parte, concedendo todo o domínio do jogo em toda a linha ao Benfica, mas não lhe permitindo que no último terço crie situações de perigo. Entramos já no quarto de área final, atenção, olha o Benfica, grande área, cebolinha, grande área, pode faturar, atirou o golo! Benfica, Benfica, Benfica! É do Benfica! Parece-me ter sido o Benfica, lá no interior da grande área, mas há um grande trabalho de Everton, tirou dois adversários da frente e depois serviu quase de bandeja, o avançado suíço do Benfica, Emanuel. Uma delícia em termos técnicos o trabalho de Everton, cebolinha em plena grande área, muito sangue frio e também muita capacidade técnica, passou por um defesa contrário, já com António Filipe praticamente a fazer-lhe a mancha, cruzou atrasado na direção de Seferovic, a bola criou que ainda andou ali, efeito carambola do outro lado, não tive uma visão clara do jogo, mas quem festejou foi mesmo o Seferovic, é um excelente trabalho. A bola vem para a cortina defensiva do Benfica, a bola vem para Alhaçada, está ali pressionado, ali junto ao lateral vai bater, a bola fica nos pés do homem do Benfica que é o Everton, já soltou a tensão, ali o Darwin vai para a grande área, pode fazer... A bola vem para o Benfica! A bola vem para o Benfica! Gonçalo Ramos! Quase de bandeja, Emanuel! O passe foi de Darwin, ganhou a involucidade, não tenho má dúvidas, e a demata Darwin, dá-se só ali na segunda grande penalidade, e Gonçalo Ramos e Emanuel atirou a contar, fazendo cambalhata no marcador. Tudo começa numa asneira de todo o tamanho de Alhaçada, ficou com a bola, não foi Lesto a soltá-la e muito mais agressivo foi Everton, recuperou, endossou em Darwin com uma velocidade estonteante, o paraguaio entrou na grande área do lado esquerdo, levantou a cabeça, endossou atmosférico para Gonçalo Ramos, que de primeira encostou para o golo da revira... Ali, de Pedrão, a bola vem para Cozilo, a sobra depois para Everton, lá vai, lançou o Darwin, deve dar atenção, lá vai Darwin, vai de mata, vai para a grande área, pode faturar, vai atirar, tentou, deixou o golo, dá o golo... Benfica... É do Benfica... Mais um passe de Marte... Nas quartejada defensiva, Alvinegra... E aparece-me Pizzi, parece-me que foi Pizzi... Foi Gonçalo Ramos... Foi Gonçalo Ramos... Último a empurrar, Emanuel... É verdade, mais uma jogada onde Darwin faz uso da sua grande velocidade, entrou na grande área, simulou o remate, deixou por terra o capitão Julio César e depois, quando toda a gente pensava que o Paraguai o podia rematar à baliza, este não o fez, fez um passo sim atrasado para Gonçalo Ramos, que surgia ali de trás para a frente, encostou, a bola ainda tabulou no defesa do Nacional e também no próprio guarda-redes, entrou ali quase que aos saltinhos junto do posto esquerdo de António Filipe, que não conseguiu evitar o terceiro golo do Benfica, é parecido com o... Tchau! 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 Tchau!